Em trabalho conjunto, a Polícia Militar e Civil de Rolim de Moura, interior de Rondônia, teve êxito na prisão de um casal acusado de roubo, além da apreensão de objetos utilizados supostamente durante a prática dos crimes. Após os trabalhos de investigações que apontavam o envolvimento do casal na prática de crimes de roubos, foi cumprido os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência dos acusados no Residencial Planalto e tinha como objetivo encontrar e apreender objetos ligados na prática dos crimes, bem como recuperar produtos roubados. Os mandados foram deferidos pela vara criminal da comarca de Rolim de Moura. No local foi encontrado e apreendido uma arma de pressão que supostamente teria sido utilizada nos crimes, além de outros produtos possivelmente roubados. Segundo os policiais, o casal já é conhecido no meio policial. Eles foram identificados como Caliton Michael Lima Ferreira, vulgarmente conhecido por Carreirinha, de 24 anos. e sua amásia Juliana Delgado, de Oliveira, de 20 anos. O casal e todos os produtos apreendidos foram apresentados na Unisp e ficará à disposição da Justiça.